Você aí que é fã de Dragon Ball já vai preparando o coração, porque em breve a gente vai tá vendo as skins do Dragon Ball Z chegando pra loja de itens aqui do Fortnite. E é claro que antes de tudo isso você tem que ir agora, clicar no botão de apoio um criador, colocar o code Wincase e clicar em aceitar. Igual esses maninhos que tão aparecendo aí na tela que já apoiam o code Wincase e me seguiram e me marcaram no Instagram, roubar o Wincase. Mas já existem diversos vestígios que isso vai tá chegando e inclusive coisas que mostram como podem ser essas skins aqui dentro do jogo. E é exatamente pra isso que eu decidi fazer esse vídeo. Hoje a gente vai aproveitar a parceria do Fortnite com Dragon Ball Z e a gente vai reagir às possíveis skins do Dragon Ball no Fortnite. Já vai deixando aquele seu like no começo do vídeo e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E vamos ver isso, mano. Eu não poderia começar o vídeo diferente e a primeira concept que eu quero mostrar pra vocês é a do meu grande amigo João Felipe Santiago. Ele que na minha opinião é um dos melhores criadores de skins e de concepts do Fortnite. Mano, é insano o trabalho dele. Olha só isso, ele já começa introduzindo pra gente então a própria skinzinha do Goku com o seu estilo Super Saiyajin. Inclusive se você tem o sininho ativado aqui no canal, você viu que esses dias mesmo, logo depois dos vazamentos, eu já havia postado uns shorts mostrando essas skins pra vocês. Mas olha só isso né, o Goku tem até o seu estilo Super Saiyajin ali, dá pra gente ver a riqueza de detalhes né, até na troca dele de estilos pra esse Goku mais vermelho. Também tem esse outro Goku um pouco mais azul e esse outro Goku aqui no seu modo completamente supremo né, mano. Todos eles são muito insanos e muito detalhados. A gente não pode negar que realmente pode vir uma coisa assim pro Fortnite né. Inclusive o João Felipe Santiago já conseguiu acertar muitas vezes algumas skins que ele fez aqui. Tipo algumas coisas do Homem-Aranha e etc que ele já havia feito uma concept há um tempo atrás. Olha só isso mano, ele também acrescentou aqui na concept dele basicamente as skins do Vegeta. E a gente pode ver que ele tem até três estilos né, tem esse segundo estilo dele muito top e esse terceiro estilo dele de regata né. Até esse detalhe da skin tá naquele estilo de anime mesmo né, naquele filtro de desenho e tudo mais é muito impressionante. Porque como eu já mostrei pra vocês também, a gente sabe que essas skins e os itens do Dragon Ball, da mesma forma que aconteceu com o Naruto, eles também vão chegar com esse filtro de desenho animado. Já que eles são skins que fazem uma referência completa a animes. O Vegeta também teria o seu emote de transição de poderes né, dos seus poderes de Saiyajin. Aqui tem o estilo dele vermelho, o estilo dele azul e no fim ele completamente supremo também. Seria até legal se esse tipo de efeito fosse reativo né, ou seja, a cada quantidade de inimigos que você vai eliminando numa partida, ele vai subindo o nível dele de Saiyajin. Seria um detalhe muito legal da gente receber né, comenta aí o que você acha dessa ideia. Ele também mostra pra nós aqui a picareta do Goku, que seria ali um pedacinho do seu estilo Kami. Então é como se pra quebrar as coisas e pegar material, o Goku fosse fazendo vários Kami's né. E essa picareta também teria o seu estilo Saiyan, feito especialmente pro Vegeta. Então seria meio que a mesma picareta pros dois, só que cada uma com o seu próprio estilo. Vamos ver o glider que ele separou pra cada um né, o glider do Goku teria que ser obviamente a nuvem dele mano. E eu inclusive acho isso completamente possível. Já que como a gente viu por exemplo no Gaara que chegou na última parceria com o Naruto, ele chega na sua grande nuvem de areia né. Então obviamente o Goku poderia chegar em sua nuvem também. As mochilas aqui deles mano, vamos ver olha só, a do Goku obviamente seria aí as esferas do dragão. E ele teria aí o total das sete esferas né, você poderia escolher o estilo dela pra escolher aí qual das esferas você iria querer usar. E olha só isso mano, ele até pensou em poderes aí, itens míticos do próprio Dragon Ball. Tem o poder do Kami ali, tem o feijão mágico, olha só como seria esse poder dele mano. Você consegue voar ali na energia do Saiyajin, olha que top né. E você consegue atacar essa energia completamente OP mano, que coisa linda né. Eu separei até aqui essa outra concept que ele fez recentemente do apenas um show. Porque no final tem uma coisa que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito né. Ele mostra pra nós aqui a skin do Mordecai e do Rigby. Olha só que legal né, como se o Rigby fosse simplesmente a mochila aqui do Mordecai. Mano, eles também inclusive tem esse estilo de desenho animado né. Já que caso você não saiba, o apenas um show é um desenho muito, mas muito famoso. E olha só isso mano, tem até essa outra skin. Eu esqueci o nome dele agora né. Se você sabe, comenta aí embaixo mano, porque agora me fugiu da cabeça. Olha só, ele teria um emote ali pra fazer junto da sua mochila. E também um emotezinho aí pra gente andar pelo mapa, que também é muito, mas muito legal né. A picareta aqui então dos punhos da justiça. O emote com do Owl também né mano, muito top. E olha só como seria aí essas skins dentro do jogo né. Também ficariam muito lindas. E essa seria a animação da mochilinha após o jogador ser eliminado. E a gente sabe inclusive que isso também é muito possível. Já que por exemplo, a mochila do Among Us que a gente recebeu recentemente é muito parecido com isso. Só que o melhor vem agora mano, logo depois da representação aqui do emote deles. Porque basicamente o Jão apresenta pra gente essa skin completamente feita em homenagem ao canal. Mano, tá muito insano, sério. Eu esperei um tempo pra conseguir encaixar essa skin em algum vídeo. E eu tô muito feliz de conseguir mostrar ela pra vocês. Olha só que top mano. Basicamente são três estilos da skin aqui também. E eu pelo menos acho que ficou muito parecido com o Incasão. Eu já tinha mostrado inclusive pra quem me segue lá no Instagram, arrobaoincase né. Se você não segue, tá perdendo tempo mano. E passa lá no canal do Jão pra ver isso porque sério, tá muito insano. E olha só mano, a produção separou algumas skins do Goku ou com temática de Dragon Ball pra eu mostrar pra vocês também. Lembra óbvio né, a gente já sabe tudo o que tá rolando aí de concept. Porque provavelmente a Epic pode ter se baseado em alguma delas. Essa aqui não é do próprio Dragon Ball, mas é como se fosse uma skin do universo do próprio Fortnite. Porém no estilo aí do Dragon Ball mesmo né. Ele tem a picareta Nimbus que é baseada aí na nuvem do Goku. Dá pra ver vários detalhes inclusive que nos lembram as esferas do dragão né. Esses dois estilos da skin aqui simplesmente baseado no Goku normal e no Goku Sayajin. E olha só que legal mano, o estilo Sayajin é alcançado depois de você fazer 4 kills em uma partida. Então já segue meio que aquele sistema que eu conversei com vocês agora há pouco né. Aqui do lado também tem outros estilos das skins também que você pode tá desbloqueando. A minha nota pra essa skin aqui foi um 7 hein mano. Não sei se ficou tão legal não né. Até porque ela nem chega a ser uma expectativa real de uma skin do Dragon Ball. Eu vou dar a minha nota pras skins e eu quero que vocês comentem a de vocês também. Olha só essa aqui mano, essa aqui foi feita pelo Dany e dá pra ver que ela tá muito bonita. Ela não envolve o estilo anime, ela é mais um Goku modelado em 3D mesmo. Mas esse estilo de Goku também ficaria lindo hein mano. Nesse estilo de skin mais larga e tal, esse Goku aqui ficou top hein. Minha nota pra esse Goku do Dany então é um 10 mano. Ó, muito lindo. Bem que o Goku se chegasse mesmo no estilo de anime, poderia ter um estilo completamente 3D dessa forma né. Seria top. Essa outra mostra pra gente, olha só. Já baseado no estilo original do anime mesmo. Seria uma skin aí mais 2Dzona né, nesse estilo do anime e tal, do Goku musculoso. Mas também seria um modelo mais largo de skin. E dá pra ver que tem até o estilo do Vegeta também né. Muito legal. Mas não sei se combinaria muito com o jogo não mano. Minha nota pra essa acho que é um 8. Olha só isso aqui, a gente já tem uma outra skin do Goku sem camisa no estilo Saiyajin né. Esse estilo aqui sim também tá insano mano. Ele já mantém um pouco o estilo ali de desenho. Porém ainda é mais feito ali pra um desenho 2D e tal. E também é um modelo largo de skin. Já dá pra gente ver que a maioria dos jogadores espera que o Goku venha num design mais largo. De repente ele pode ser feito como fundação por exemplo. E esse estilo aqui ficou top mano. Acho que minha nota pra ele é 8,5. Esse outro estilo tá muito mais bonito né. A gente consegue ver que é um desenho, porém completamente mais detalhado. E é uma versão como se o Goku fosse chegar pra gente no passe de batalha. Olha só, aqui já tem o estilo Saiyajin né mano. Ele topzera aqui com o cabelo loiro e tal. E aqui já seria o estilo normal aí do Goku. A mochila dele seria meio que um Funko Pop do Goku né. Doideira. E teria até o estilo dele azul aqui mano. Que legal né. E um emote dele fazendo Kamehai. Só que obviamente não poderia faltar. Esse estilo aqui dele no passe de batalha ficou top mano. Acho que minha nota é 9,5 pra essa. Aqui já é o estilo dele do anime também né. Só que simplesmente na sua versão normal. Eu também espero que tenha uma versão normal dele né. Porque só a versão Saiyajin é complicado mano. Todo mundo gosta do Goku normal né. Se chegar uma nessa versão então a minha nota é 10. E por fim a gente tem uma das concepts mais bizarras que o pessoal separou aqui mano. É uma versão do Jones e Saiyajin vamos dizer assim. É como se o Jones e tivesse decidido virar o Goku né mano. Mas dá pra ver que ficou muito bizarro nele né. Mas só por ser uma skin meme e ter tudo a ver com o Fortnite eu dou nota 10 pra ela também mano. Eu não sei vocês né. Mas eu pelo menos ia gostar muito de receber um Jones e Goku dentro do jogo. Comenta aí embaixo qual dessas concepts que eu mostrei do começo ao fim do vídeo foi a sua favorita. E se você não tiver certeza não precisa se preocupar. Volta o vídeo do começo e assiste tudo de novo. E comenta com certeza mano pra gente ver qual que vai realmente chegar pro jogo. E se vai atender as nossas expectativas. Se você for comprar ela apoie o code Winkase na sua loja de itens. Deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve agora aqui no canal. E tem muito conteúdo legal todos os dias. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. E eu fui.